Se você pegou a chave da sua tão sonhada casa própria, seu apartamento, tá com pouca grana pra comprar pisos e revestimentos e contratar a mão de obra, eu tenho a solução pra você. Aguarde, depois da vinheta eu vou te explicar o que você precisa fazer pra ter sua casa com piso instalado. Pessoal, se você chegou até aqui, provavelmente você já me conhece, eu sou o Franz Rezende, criador deste canal, o canal O Azulejista. Nesse canal eu tenho vários vídeos explicando como colocar pisos e revestimentos em qualquer tipo de ambiente. Aqui eu tenho vídeos sobre vários formatos de piso, vários formatos de investimento ensinando vocês a colocá-los, a cortá-los e muito mais. Então se você pegou a chave da sua casa, se você pegou a chave do seu apartamento, tá precisando economizar com mão de obra pra ter grana, pra poder comprar um material de boa qualidade, eu vou falar pra você, você pode aprender gratuitamente com esse canal a assentar seu próprio piso. Nós temos várias pessoas que são inscritas no canal que me mandam mensagens, Franz, com as suas técnicas, dicas do próprio canal mesmo, eu consegui fazer o serviço na minha casa. Isso tem me dado uma grande alegria saber que eu posso fazer parte dessas pessoas. Mas se você também tá com um pouco de pressa, quer aprender mais rápido o processo de assentamento de piso, revestimento, pra fazer o próprio serviço na sua casa, eu desenvolvi um curso exclusivo aqui com as minhas técnicas, com passo a passo, tanto no revestimento como no piso, ensinando pessoas meleigas, pessoas que já tem certa noção também, a colocar em pisos e revestimentos na sua própria casa. Então se você tá precisando colocar a mão na massa, com apenas R$397,00, que é o valor do meu curso, você vai ter 90 aulas em que eu ensino pra você tudo sobre pisos e revestimentos, como fazer os assentamentos, tudo sobre ferramentas também, e além disso, o meu curso dá assessoria pra você durante um ano. O curso é vitalício, você vai conseguir assistir as aulas sempre que você quiser. assessoria por um ano, você vai poder mandar mensagens pra mim no WhatsApp, eu vou estar respondendo pra você, você vai me mandar fotos, vídeos sobre os ambientes que você vai estar fazendo assentamento, me pedindo sugestões, orientações e dicas, e eu vou estar passando elas pra você. Então, não perca essa chance. Se você quer aprender e tá com tempo, é só se inscrever no canal, garimpar nos vídeos aí do nosso canal, tem vários vídeos em que eu te ensino a assentar pisos e revestimentos. Se você tá com pressa, quer aprender rápido esse processo de colocação de pisos e revestimentos, é só se cadastrar no nosso curso, o link tá no primeiro comentário desse vídeo, e também na descrição desse vídeo, é só entrar lá, se cadastrar, assim que você efetuar a compra, você já vai ter acesso às aulas, vai começar a aprender a assentar seu próprio piso e revestimento na sua casa, no seu sonho, você mesmo vai conseguir realizar. Beleza, pessoal? Obrigado. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL